Nossa equipe tem mais detalhes sobre o caso que aconteceu lá em Cidade Gaúcha. E o alerta agora não é só pra Cidade Gaúcha, mas como cidades da região. Se você conhece alguma mulher que estava grávida, barriguda, agora já não tá com barriga mais de grávida e não tá com nenê, não tá com a criança, por favor, avise a polícia. Olha, um caso que revoltou toda a cidade de Cidade Gaúcha e também a nossa região. Pararam o veículo, abandonaram uma criança dentro de uma caixa de papelão. E aí a vizinha escutou o choro. Ela tinha até passado perto da caixa de papelão, mas não percebeu que tinha uma criança dentro da caixa. Depois ela escutou o choro, mas criança chorando. Onde é isso? E a vizinha achou. E agora a polícia quer achar quem abandonou a caixa com a criança, com a menininha. Quem conta mais detalhes e tem uma imagem exclusiva do momento em que a mulher encontra a criança na beira da calçada. Coloca a reportagem de você, Claudio Omar. A imagem que nós vamos ver a seguir, a princípio não chama muito a atenção. Mas depois de sabermos o que havia dentro de uma caixa de papelão, aí sim, a história começa a ser bizarra. Veja a imagem de câmeras de vigilância de uma residência que fica na rua Saldanha da Gama, no município de Cidade Gaúcha, no noroeste do estado. O veículo de cor escura passa pela rua, se aproxima da calçada, a porta do passageiro se abre e alguém então deposita aos pés da árvore uma caixa de papelão. Depois disso, a porta se fecha e o carro deixa o local, acelerando inclusive. Mas as imagens registraram o momento desse ato criminoso, pois dentro dessa caixa de papelão havia um ser humano. Uma criança, um recém-nascido, abandonado. Uma menina que clamava por socorro e esse clamor foi ouvido pela moradora da residência. Ela relatou que por volta das cinco da tarde deixou a casa e já havia visto que a caixa de papelão estava embaixo da árvore, mas não se importou, achando que poderia ser um lixo qualquer. Só quando ela retornou para a residência, e isso já por volta das nove da noite, ela então ouviu um choro de criança, um clamor por socorro, um pedido de ajuda. Ela foi até a rua e encontrou a menina, envolta em uma coberta, toda molhada e com os pés já roxos. Ela imediatamente então avisou a polícia militar, os policiais foram ao local e na sequência avisaram também o conselho tutelar. Quando as autoridades chegaram, a criança já estava sendo amparada por moradores revoltados e curiosos, indignados, perguntando-se quem poderia ter coragem de abandonar um ser humano naquelas condições. Esta é a grande pergunta que tanto a população como também as autoridades de Cidade Gaúcha estão fazendo. E as autoridades pedem, inclusive, que essas imagens sejam divulgadas, para que qualquer informação que chegue até a polícia possa ser investigada, para se chegar, claro, até os responsáveis por esse ato criminoso, o crime de abandono de incapaz. Diante de um caso tão complexo como esse, que repercutiu tanto na cidade, a gente vai conversar agora com o doutor Lucas Magrô, que é o delegado de Cidade Gaúcha, e vai nos falar como andam essas investigações, para se descobrir o paradeiro da responsável por essa recém-nascida. Sim, recebendo notícias, passamos a diligenciar incessantemente para buscar e lucidar esse crime, e ainda continuamos, permanecemos, cheguei a pouco aqui da rua, objetivando outras diligências, tanto de intervistas, quanto de diligências periciais que nós solicitamos. Agora, nós estamos fazendo uma triagem de questão de pessoas de acompanhamento pré-natal aqui nas redes públicas locais, estamos fazendo de todos os municípios aqui da região, descartando alguns nomes, aguardando a confirmação aí do proprietário do veículo que foi identificado em filmagens, de câmeras de segurança de residências ao lado do local, e para angariar elementos de autoria desse crime, desse crime que chocou bastante a comunidade. A câmara de segurança, felizmente, não se aproxima tanto dos veículos, após podermos identificar os sinais característicos ali, que nos levariam ao proprietário ou ao possuidor desse veículo. Mas estamos buscando outros meios de tentar identificar, estamos fazendo umas diligências em sentido assim, é um dado muito importante para a gente obter. Só quando nós identificarmos, nós conseguimos apurar a autoria, nós vamos ver a motivação que fez com que a pessoa adotasse um comportamento assim, tão, digamos, até covarde, né? Não diga um comportamento desarrassoado, um comportamento descabido, né? A princípio aqui é a mão toda incapaz, nós trabalhamos por hora, né? Solicitei o prontuário médico da criança para ver as condições, para ver se atingiu algum estado mais grave, e o lado médico podemos até modificar a tipificação posteriormente, mas por hora, estamos trabalhando com o abandono de capacidade.